Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Cala boca, pois estava aqui, quando ele sim, te falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei Onde que eu errei, ingrata Lucas Divulgações, o moral de Quixeré O meu bom, tamo junto aí, menino MS Divulgações de Cascavel Paulo Roberto Zenezes de Beberim Arrocha na visada Vai, vai, show de bola, menino Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Mas aqui se paga, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Cala boca, pois estava aqui, quando ele sim, me falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei Onde que eu errei, ingrata Olha a visada do momento aí, negão Chegando devagarzinho Meu nome de sua música, ponto com Chulipizada, sonorização profissional Show, papai Devagarinho e sempre, negão Justa ali no seu dedo, se amanaria Hoje eu acordei de madrugada, ouvindo o vento da sacada e o coração vazio Que frio Faz sem você Uma parede nos separa do nosso quarto, pra sala você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que prefere estar só no pio da madrugada? Não quer sentir o abraço da pessoa amada? Já sei dos seus cartinhos, aos meus sentimentos A mala tá pronta, do carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, do carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada, ouvindo o vento da sacada e o coração vazio Que frio Que frio Faz sem você Uma parede nos separa do nosso quarto, pra sala você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que amor é esse? Que prefere estar só no pio da madrugada? Não quer sentir o abraço da pessoa amada? Não sei dos seus cartinhos, aos meus sentimentos A mala tá pronta, do carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, do carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vem nome de X, X, X e Aventos Capitão CDs Black CDs Suamusica.com Pizarro no momento ao vivo Vai da pressão menino Pisada no momento ao vivo Vem nome de X, 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 X Vem nome de X, 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 X Da nossa história Na vida a gente apanha Só o tempo é que consola De repente veio aquele flash na minha memória Sua boca, seu cheiro, seu beijo Quero você aqui agora Já mandei o homem te buscar Corra, vá depressa se arrumar Tô te inspirando Eu fico ansioso querendo te ver Cheio de vontade de você Vem depressa Tô aqui sozinho Te esperando nesse quarto de motel Saudade é tão grande que amaga como fé Tá escuro Imagino o seu sussurro em meu ouvido A gente fazendo amor E o seu cheiro impregnado no meu corpo Meu corpo Em cima da cama Um balde, uma garrafa de vinho importado A caixa de morango, leite condensado Chega a mim d'água na boca quando eu falo Chora, saboninha Chora, saboninha Era a Ruda tão ruim dele, papá Só o tempo é que consola Só o tempo é que consola De repente veio aquele flash na minha memória Sua boca, seu cheiro, seu beijo Quero você aqui agora Já mandei o homem te buscar Porra, vá depressa, se arrumar Tô te esperando Eu fico ansioso Eu fico ansioso querendo te ver Cheio de vontade de você Vem depressa Tô aqui sozinho Te esperando Te esperando Nesse quarto de motel Saudade é tão grande Que amaga Como fé Tá escuro Imagino Seu sussurro em meu ouvido A gente fazendo amor E o seu cheiro impregnado No meu corpo Meu corpo E se manda a cama Um balde, uma garrafa de vinho importado A caixa de morango, leite condensado Chega a mim d'água na boca quando eu falo Eu tô aqui sozinho Te esperando Te esperando Nesse quarto de motel Saudade é tão grande Que amaga Como fé Tá escuro Imagino Seu sussurro em meu ouvido A gente fazendo amor E o seu cheiro impregnado No meu corpo Meu corpo Em cima da cama Um balde, uma garrafa de vinho importado A caixa de morango, leite condensado Chega a mim d'água na boca quando eu falo Chora não, bebê Mais um pra curtir se apaixonar com a minha pisada Cuida do forró, menino Esse é meu forró pisada no momento Mais apaixonado do que nunca Agora o meu parceiro André Divulgações Luciano Cedejo e Jucaça com a pisada E vem, e vem Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Chega não, bebê Para meu parceiro Silvano Divulgações Uma flor roseira de Vera Cruz Rio Grande do Norte Ô pisada, banda vem aqui, não tem frescura Ó senhor Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Oh, Solim Oh, Solim do Julio em pisada, pai Julio em sonorização Oh, porrazão Bora, meu parceiro Júnior Gráfica rápida É New Print Show Olha a pisada do momento aí, negão Joga, vai, vai Mais uma pra tocar no paredão Show Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conde Esse perfume fui eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Se é mais uma pra tocar no paredão Da minha pisada aí menino Pisada do momento ao vivo Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conde Esse perfume fui eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Profissional Vai na pressão Joga pra dançar aí vem Vai na pisada do Mamito É nome de sua música ponto com Autoescola de Joca Meu parceiro Evaldo Depósito de bebidas Mael em Baixinho de Joca Alô Leandro da farmácia Farmovi Vai Mais uma briga feia entre a gente Um para o lado Outro pro outro Porque faz assim Brigando sempre por qualquer motivador Parece que tem prazer em brigar Mas acontece que meus sentimentos Pode acabar Se você não mudar E deixar essa vida de viver só pra brigar Chega não dá Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Chora Sampaninha Era as mudanças É o nome dele Joga pra dançar Toca aí Jota de gravações Mais uma briga feia entre a gente Um para o lado Outro pro outro Porque faz assim Brigando sempre por qualquer motivador Parece que tem prazer em brigar Mas acontece que meus sentimentos Pode acabar Se você não mudar E deixar essa vida de viver só pra brigar Chega não dá Pode Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Com pressão Vai na pisada do momento É pra tocar no paridão De que se desce Black CDs Mais um aí menino Olha a pisada chegando em Vegas Calvão Divulgações Chilado CD de Marcos BMCD de Marcos Ceará Luciano CD de Jucar Ceará Eita menino Olha o gorró Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo estafado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô te capando Antio Antio Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Alguém do meu lugar Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo estafado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô te capando Antio Antio Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Alguém do meu lugar Alô meu parceiro Calvão divulgações Tá ali som da paredinha João Oliveira e Flaviana Daniel Garcia DG Produção Galera todas juntas com a pisada aí Olha o porrom Joga pra dançar Bota a pressão aí Minha pisada do momento Para Leonardo Divulgações Eu uso Samara Modas Jaqueline Cabelos E tome forró Eu uso Love Acessórios Vê assim, vê assim, ó Eu não consigo parar De pensar em você Tocando meu corpo Fazendo enlouquecer Sempre me procura Quando quer meu prazer Me assustar, me matando Pois eu amo você Eu quero você Melhor parar Melhor parar De dizer que me ama Melhor parar Melhor parar De iludir pra me Levar pra cama Melhor parar Melhor parar De ser tão bom E gentil pra mim Melhor parar Melhor parar Se no final Não vai estar aqui pra mim Melhor parar Oh, farroso apaixonado Cuida a pressão João Pedro C.d. Góedes, meu designer gráfico Bora, Natália, o cheiro Robério C.d. Zé, o nome dele Assim, ó Não consigo parar De pensar em você Tocando meu corpo, fazendo enlouquecer Sempre me procura quando quer meu prazer Me assustar, me matando, pois eu amo você, eu quero você Melhor parar, melhor parar de dizer que me ama Melhor parar de iludir pra me levar pra cama Melhor parar, melhor parar de ser tão bom e gentil pra mim Melhor parar, melhor parar se no final não vai estar aqui pra mim Lá, 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 lá Vai o meu parceiro, Ronaldo, Maracléia, Box 3, Irmãos Anderson, Divulgações, Mercadinho, Aldeia, Turma Massa do Pacajus Ponte da Pizza, Turma do Carrapicho Melhor parar, melhor parar de dizer que me ama Melhor parar de iludir pra me levar pra cama Melhor parar, melhor parar de ser tão bom e gentil pra mim Melhor parar, melhor parar se no final não vai estar aqui pra mim Oh, judiação, pisada ao vivo Mariano Neto, estúdio de beleza Bora, meu parceiro, Gilardo, Cedês Bora, Marcondi, Bora, Marta, da Marta, doce buffet Família Bogueira Oh, pressão Bora, dança, forró Pisada ao vivo Bora, juninho, Cedês Tito, divulgações Capitão, Cedês Meu parceiro, João Pedro Cedês Design gráfico Olha, não se iluda mais Mas a sua, mas a sua cara de pau Não vai mais conseguir, me deixa nem um pouco mal Porque um belo dia todo mundo sempre acorda O mundo gira, eu te falei Você achou, achou que era o rodão da vez Agora toma e corre, toma estoque de um mês Porque com a moça aqui não tem mais papo e nem história Sou mais euzinha, sei o que mereço Na baladinha eu nem te conheço Não leve a mal, mas não valorizou A fila vai andar Me entreguei, te dei meus sentimentos Você brincou, agora só lamento Sou como a rosa toda poderosa, linda e cheirosa Olha, não se iluda mais Mas a sua, mas a sua cara de pau Não vai mais conseguir, me deixa nem um pouco mal Porque um belo dia todo mundo sempre acorda O mundo gira, eu te falei Você achou, achou que era o rodão da vez Agora toma e corre, toma estoque de um mês Porque com a moça aqui não tem mais papo e nem história Vem com a pisada, pai Porque com a moça aqui não tem mais papo e nem história Sou mais euzinha, sei o que mereço Na baladinha eu nem te conheço Não leve a mal, mas não valorizou A fila vai andar Me entreguei, te dei meus sentimentos Você brincou, agora só lamento Sou como a rosa toda poderosa, linda e cheirosa Olha, não se iluda mais Mas a sua, mas a sua cara de pau Não vai mais conseguir, me deixa nem um pouco mal Porque um belo dia todo mundo sempre acorda O mundo gira, eu te falei Você achou, achou que era o rodão da vez Agora toma e corre, toma estoque de um mês Porque com a moça aqui não tem mais papo e nem história Oh, forrozão, pisada ao vivo Agora meu parceiro é o dele, o homem do palho do amor Tome, forró Gráfica rápida do meu parceiro Júnior C10 Gráfica New Print Olha o forró Meu parceiro Rodrigo da Lourdes A WC Promoções e Eventos Antônio Elton de Tamborim Acabar por Moçada de Beberibe É de Cascavel Olha o forró Não faz sentido dizer que me ama Se sua atitude me prova ao contrário Promessas quebradas também quebram meu coração Palavras jogadas ao vento não tem direção Recado já foi dado, eu deixei claro Se depender de mim a gente fica junto Mentiras e amor, você já sabe Não fazem parte do mesmo conjunto Então vê se acorda pra vida Pra não perder tudo Anote aí Se eu for não vai ter volta Anote aí Pra não se arrepender e chorar na minha porta Anote aí Se eu for não vai ter volta Anote aí Pra não se arrepender e chorar na minha porta Se você se enfrentar Esse amor, esse amor te solta Não faz sentido dizer que me ama Se sua atitude me prova ao contrário Promessas quebradas também quebram meu coração Palavras jogadas ao vento não tem direção Recado já foi dado Recado já foi dado, eu deixei claro Se depender de mim a gente fica junto Mentiras e amor, você já sabe Não fazem parte do mesmo conjunto Então vê se acorda pra vida Pra não perder tudo Anote aí Se eu for não vai ter volta Anote aí Pra não se arrepender e chorar na minha porta Anote aí Se eu for não vai ter volta Anote aí Pra não se arrepender e chorar na minha porta Se você se enfrentar Se você se enfrentar Esse amor, esse amor te solta Cuida minha pisada Cuida que a pisada do momento tá chegando, pai Bora meu parceiro, MC desde Marco Bora, fundinho do Caju, cabra bom Marilson de Vugafá Bora chegar Bora chegar Assim, ó Eu te avisei que quando eu cruzasse pelaquela porta Que não me procurasse, que não teria mais volta Eu te avisei, eu falei pra você Você se aventurou e agora vai sofrer Eu não tenho culpa se tu quis assim E a nossa história você pôs um fim Aí me liga, essa hora diz que tá sofrendo Que já são três da manhã e ainda tá bebendo Já não há nada que eu possa fazer Só sei que é bem feito pra você E tá chorando E tá chorando Tá bebendo Eu te avisei, você não quis saber E agora tá sofrendo E tá chorando Tá bebendo Eu te avisei, você não quis saber E agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Eu te avisei que quando eu cruzasse pelaquela porta Que não me procurasse, que não teria mais volta Eu te avisei, eu falei pra você Você se aventurou e agora vai sofrer Eu não tenho culpa se tu quis assim Se a nossa história você pôs um fim Aí me liga, essa hora diz que tá sofrendo Que já são três da manhã e ainda tá bebendo Já não há nada que eu possa fazer Só sei que é bem feito pra você E tá chorando Tá bebendo Eu te avisei, você não quis saber Agora tá sofrendo E tá chorando Tá bebendo Eu te avisei, você não quis saber E agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Oito, meia, dezoito, quinze e sessenta É o telefone do sucesso Bora, Jonas, cedês e variedades É a lição, cedês Vai, vai Essa vai tocar na paredinha MN Eventos Meu parceiro Lucas Nogueira Família Nogueira Bora dançar, bora dançar, menino Toca aí, J.D. Gravações Joelson Dias, meu parceiro Luciano Cedês Juna Cedês MC Dias de Marro Olha o porró Olha a pisada do momento Peguei minha sapona Pra começar o porró Balançada é diferente A pegada Peguei minha sapona Pra começar o porró Balançada é diferente A pegada E a poeira tá subindo Paredão tá tocando Preparo o ouro de paque As novinhas tão chegando Poeira tá subindo Paredão tá tocando Preparo o ouro de paque As novinhas tão chegando Diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão Tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pedal, caixão na cara E todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão Tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pedal, caixão na cara E todo mundo se molir A melhor segunda-feira da região É no forró da Mangueira em Cascavel, hein pai? Joga, menino! Olha o forró Vai, vai! Meu parceiro Luciano, CD de Juca MCD de Marcos Black CDs Longo e CDs Pequei minha sapona pra começar o forró Balançada é diferente e apegada Pequei minha sapona pra começar o forró Balançada é diferente e apegada E a poeira tá subindo Paredão tá tocando Prepara o ouro de paque e as novinhas tão chegando Poeira tá subindo Paredão tá tocando Prepara o ouro de paque e as novinhas tão chegando Diferença, menina, diferença Olha, botou no paredão Tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, diferença Pé, tá o caixão na cara e todo mundo simbolindo a diferença Menina, diferença Olha, botou no paredão pra todo mundo simbolindo a diferença Menina, diferença Pé, tá o caixão na cara e todo mundo simbolindo Os forros de ponta da Goberberini XRC Aventos LN Aventos Meu parceiro Lucas Nogueira Belo Produções de Camusim Bandido Caju Silvano Divulgações E o contato para show É 8618 1560 O 9601 0464 Diretamente de Cáscara É o Ceará pra todo o Brasil